Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lá em cima hoje existe uma outra igreja que eu vou visitar daqui a pouco Que mostra essa grande montanha como um anfiteatro natural Isso então valida um pouco mais a ideia de que esse seja o monte aqui na região Que realmente Jesus reuniu aquela multidão O interessante também é que aqui do lado, aqui dá para perceber melhor Aqui está a igreja da multiplicação dos pães e dos peixes Então isso confirma que era uma região já conhecida E as pessoas sabiam que Jesus andaria sempre por aqui Agora aqui no alto da montanha eu chego em frente à igreja das bem-aventuranças Lembrando que as bem-aventuranças fazem parte do que é conhecido como o Sermão da Montanha Esta igreja foi construída em 1937 por Antonio Barlucci, um arquiteto italiano Que construiu mais quatro igrejas aqui na Terra Santa O texto diz que Jesus subiu ao monte Reuniu uma grande multidão e começou a ensiná-los Por enquanto você só está vendo aqui uma igreja Cadê o monte? Então desvendar esse mistério Ok, o lugar aqui está um pouco melhor O texto de Mateus diz que Jesus subiu ao topo da montanha para ensinar a grande multidão Mateus possivelmente foi uma testemunha ocular desse fato Já Lucas descreve que ele saiu da montanha e foi até uma planície Lucas só ouviu a história contada por outras pessoas Mas o que é subir ao monte? É talvez estar aqui onde estou agora Simplesmente vir um pouco ali na frente, mais no meio Alguns estudiosos dizem que Jesus proferiu o sermão aqui de cima Em relação às pessoas que estavam ali embaixo Mas uma teoria que eu gosto É que é o seguinte Jesus teria subido um pouco só ao monte Então provavelmente ele poderia ter ficado aqui Você pode perceber que isso aqui Forma um anfiteatro natural A acústica que vem do mar é bem favorável Para quem falaria lá de baixo Para uma grande multidão Se for aqui em cima ou for lá embaixo Não dá para garantir O que eu gosto de dizer é que o cenário foi exatamente esse aqui Eu sou um fã do sermão da montanha Na minha opinião dos textos mais importantes Para colocar a vida da gente no caminho certo Alguns anos atrás eu tive o privilégio de estar sentado aqui Nessas mesmas pedras com um querido amigo meu Que está um pouco longe agora no momento Mas eu pedi para ele trazer a mesma reflexão que nós tivemos aqui Para você ouvir Ed Renequivitz, a palavra é sua Eu jamais esqueci o dia quando estivemos juntos aí No Monte das Bem-Aventuranças E conversávamos sobre as viagens que a gente faz na vida A viagem para fora de nós e uma viagem para dentro de nós A viagem que a gente faz para conquistar o mundo Conhecer o mundo A viagem em busca dos nossos sonhos Das nossas realizações E também essa viagem para o nosso mundo interior O mundo que existe dentro da gente Essa viagem para o coração Essa viagem que a gente busca referências Para a viagem do lado de fora E nada melhor do que estar no Monte das Bem-Aventuranças Para conversar sobre essa viagem Essa viagem existencial também Porque esse lugar é extraordinário Foi aí que Jesus ensinou aos seus discípulos Que eles eram sal da terra e luz do mundo Isso é importantíssimo para a história da espiritualidade cristã E a história de todo o desenvolvimento do Ocidente Foi aí que Jesus lembrou a todos os seus discípulos Fazendo um contraste com o Império Romano Que os judeus da época eram colônia de Roma Roma era a cidade-luz Roma era o império que conquistava os povos bárbaros E levava a sua luz Mas Jesus faz uma contraposição Dizendo que os seus seguidores, os seus discípulos E aquela multidão Eles eram os verdadeiros bem-aventurados E eles construiriam a verdadeira cidade-luz Quando você está aí sentado Nessa escadaria Você contempla o mar da Galileia E contempla esse anfiteatro natural Onde Jesus ensinou as suas mais famosas palavras Do Sermão do Monte Ali, no primeiro plano, estão os discípulos Os doze discípulos Mas se você levanta os olhos Você pode contemplar uma multidão Uma multidão de gente que sofre Uma multidão de gente aviltada Na sua dignidade Uma gente enlutada Uma gente doente, enferma Pessoas que perderam suas casas Perderam suas terras Perderam seus familiares Perderam seus sonhos Perderam seu futuro Foram oprimidos pelo Império Romano E Jesus, então, olha para essa multidão sofredora E diz Essa gente aí é capaz de construir um outro mundo Essa gente aí é capaz de construir uma outra cidade Uma cidade realmente iluminada Essa gente que chora E sabe consolar porque recebe consolo Essa gente que sofre E clama por misericórdia E por isso sabe se compadecer Essa gente que foi aviltada nos seus direitos E pode clamar e ter fome de justiça Fome e sede de justiça E pode construir um mundo de justiça e de paz Quando nós olhamos o Sermão do Monte As bem-aventuranças e as palavras de Jesus A gente entende que há dois paradigmas Para a gente construir sociedade Construir humanidade Construir humanidade Construir o mundo Todo mundo procura um outro mundo possível A gente já sabe que o Império Econômico O Império da Guerra O Império da truculência pelo poder Da imposição não funciona Nós queremos um outro mundo possível E não sabemos qual ele é Aí no Monte das Bem-aventuranças Jesus estabelece um caminho A partir daí nós temos dois mapas A gente pode viajar com o mapa do César Que é o do Império Opressor Que sacrifica pessoas em nome de ganhos Particulares de uma meia dúzia Ou um Império Que é o Império de Jesus Um baseado no poder Outro baseado no amor Um o caminho dos que fazem chorar E dos que fazem sofrer E dos que promovem a injustiça Outro o caminho dos misericordiosos Dos pacificadores E daqueles que podem fazer um mundo de justiça e paz Um o Império do poder Outro o Reino do amor Um o Reino de César Outro o Reino de Deus São dois mapas Dois paradigmas Cada um escolhe o seu mapa Eu desejo que você faça uma boa escolha Para o nosso mundo ser melhor do que ele é Entendendo isso Serão como luz Serão como luz No meio da noite Mais escura Eu espero que você tenha gostado De conhecer um monte das minhas aventuranças Se você quiser ver uma experiência como esta Entre em contato com a GumiTour Escolha o seu grupo Vai ser um prazer enorme ter você por aqui Estou indo agora para Tel Dan No extremo norte aqui de Israel Vou visitar esse sítio arqueológico E atravessar um bunker da guerra de 1967 E você não pode perder Mas essas imagens você vai ver no próximo programa E eu te espero por lá Porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens Bem-aventurados foram Bem-aventurados foram Bem-aventurados 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 Legenda Adriana Zanotto